Quando você fala de matéria, dinheiro, tem a ver com capela, eu queria que você falasse mais sobre isso. O que representa capela, materialismo, dinheiro, para a gente entrar nesse assunto? Os quatro perfis de povos que vieram para cá. O Marco Antônio esteve aqui, certo? Falou bastante sobre isso. Você tem os judeus, os egípcios, que foram os primeiros depois a retornar para a capela, foram os que mais se adaptaram ao processo e voltaram mais rapidamente. Os judeus do grupo todo, os judeus são os mais resistentes em termos de orgulho. É a raça mais orgulhosa como está lá no livro A Caminho da Luz. Eles tinham muita dificuldade na capela em fazer transformações internas, por isso vieram para cá também. E você vai ter o grupo dos arianos, que se concentraram ali na Europa. Esses são os materialistas da capela, que vieram para cá. E a maioria, uma boa parte deles, ainda continuam aqui. Não mudaram. Ainda se fala muito, é muito forte essa questão do materialismo. É muito enraizado. Provavelmente, uma parte deles também deixarão a terra. Vão ser os exilados da terra. Mas aí, eu só queria entender a questão da hierarquia, porque existe um entendimento, talvez, você pode me corrigir, de que essa migração de capela teria sido um certo tipo de degredo. É, um degredo. Em que capela seria um planeta com uma vibração superior, em que aí as almas migraram para cá, num planeta de vibração inferior. E aí, nesse caso, o que você está falando é que aí as almas estariam migrando novamente para um novo degredo. Exatamente. Para um novo planeta mais primitivo, com uma vibração mais densa e mais inferior ainda. Exatamente. Então, o que você tem? O exílio, a expulsão desses povos da capela, eu me lembro que o Marco mencionou essa questão aqui, é justamente em função da necessidade do planeta evoluir, mas tinha uma galera ali que falava, a gente não está afim. A gente quer fazer só do nosso jeito. E existe um limite, a lei divina impõe um limite para o ser humano. Olha, você pode ir até aqui. É o chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o que é? É você dentro de uma caixa, ali dentro você pode fazer o que você quiser. Ah, mas eu quero pular. É ali. Ali dentro você pode fazer o que você quiser. Só que aí o que acontece? Chega uma hora que extrapolou, extrapolou, nem aqui dentro você vai poder ficar mais? Não. E aí vem o processo expiatório, que é onde você não escolhe mais. Só que no meio desse processo expiatório, é lógico que não vieram para cá só os faltosos, os resistentes à mudança. Vieram para cá também alguns que se comprometeram em ajudar esses que estavam vindo aqui, para reorganizá-los, reagrupá-los em sociedades específicas, para tentar fazer com que aqui eles... Veja bem, eles chegaram em um ponto ali, aproximadamente 12 mil anos, 8 mil anos. Essas datas são muito relativas. Mas o fato é que quando o planeta chega naquela fase do Neolítico, com a descoberta da revolução, o desenvolvimento da revolução agrícola, a domesticação de animais e plantas, é aí que você vê o papel dos capelinos. Porque moralmente eles eram iguais aos que estavam aqui na Terra, os próprios terráqueos. só que tecnologicamente a cabeça deles era outra, intelectualmente o nível deles era outro. Então vieram para cá, deram aquela força, ajudaram, alguns entenderam essa necessidade, ou a gente foi expulso, né cara? Poxa, que chato, e agora? E agora é o seguinte, para voltar tem que trabalhar. Para voltar tem que não só trabalhar para o próximo, tem que trabalhar para o próximo e mudar o seu próprio comportamento. Então o que aconteceu? Os egípcios foram os primeiros que entenderam isso, deixaram conhecimentos valorosos e deram tchau. Mas permaneceram alguns remanescentes que são mais resistentes. Do grupo desses que são mais resistentes, você tem aqueles materialistas que foram aqueles pais fundadores da Europa. Esses, uma parte deles, você percebe que não tem mudança. Você pega um Hitler, por exemplo. É um exilado. E já saiu daqui. Segundo informações que o Chico passou lá para o Geraldinho, para o Baceli e alguns amigos, ele estaria num planeta prisão hoje. volta para cá, não acredito, vai para outro lugar. E quem que, olha só como é interessante a misericórdia divina, quem foi que falou assim, poxa, me deixa ajudá-lo? O Espírito Gandhi, que assumiu o compromisso de estar com ele. Ou seja, quando vai uma galera expulsa, não vem só os ruins, vem um pessoal legal também que fala, olha, eu vou lá para ajudar, né? Porque se deixar na mão deles, vai dar ruim. Então, aí você vai vendo surgir algumas lideranças, esses fundadores de escolas iniciáticas que impulsionaram esses lugares, principalmente na parte dos hebreus, com a cabala judaica, os indianos que tiveram um bom relacionamento com a religião, com a espiritualidade. Aliás, de todos eles, tirando os egípcios, os indianos foram os que mais entenderam essa proposta de espiritualização. Por quê? Porque eles entenderam que a busca pelo Criador, ela não está fora, ela está dentro. Por isso que eles eram mais introspectivos, praticavam a meditação. Isso a gente aprendeu com eles, né? Só quem teve essa visão no movimento espírita foi o Edgar Armon. Por quê? Porque ele traz muito dessa lembrança da capela. Ele, como um capelino também, ele traz muito esse resquício. Não é à toa que ele publicou uma obra com o título Os Exilados da Capela. E no início da obra ele deixa muito claro. Ele fala, olha, isso aqui não é uma obra científica. Então, não vão ler o livro achando que isso aqui tem conhecimento científico, não. Isso aqui é fonte de pesquisa de outras obras e inspiração. O Edgar Armon era muito sutil para falar que era ele que tinha entendido o processo, que tinha absorvido esse conhecimento, que tinha feito essa conexão. Por quê? Porque ele não gostava de ficar chamando atenção para ele, como se ele fosse uma espécie de ser especial. Então, ele falava assim, olha, isso aqui é uma inspiração. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser aceitar, leia como um livro de ficção. Então, ele consegue estabelecer isso. E aí fica muito claro, mesmo dentro dos exilados da capela, esse papel do materialismo ainda muito forte entre os capelinos na Terra. E esses que resistem mais, que têm provocado muitos desastres na humanidade, serão banidos da própria Terra também. Ou seja, já foram banidos da capela. Lembrando que capela não é um planeta, capela é um sistema de quatro sóis. Você tem um planeta ali que ninguém sabe de fato o nome. Uns chamam de Atilante. Enfim, a gente de fato não sabe qual é o nome desse planeta que está ali. É muito curioso porque a gente vê alguns críticos dizerem assim, ah, mas não tem prova de que, não existe prova de que existe planeta ali. É impossível. Olha, então prova de que não existe um planeta ali. A gente não tem como saber ainda. Por isso que a gente trabalha com informação mediúnica. E essas informações precisam fazer sentido. Se elas fizerem sentido, a gente absorve. Se não fizer sentido, não absorve. Agora, é impossível. Você pega uma obra do Kardec, o Livro dos Espíritos, e ele diz lá, todos os orbes são habitados. Todos os planetas são habitados. Não existe espaço vago. Onde você for, tem uma comunidade de seres, de inteligência. Então, não dá para eu... Ou eu acredito nisso, ou não. Ou eu fecho o livro e vou fazer outra coisa. Né? Só para eu entender uma coisa. Existe um fluxo, então, de vinda e retorno de capela, do sistema de capela para a Terra, capela de novo, Terra, capela, Terra. Existe esse rodízio de... Como é que eu posso dizer assim? De processo evolutivo e degredo, evolução e degredo. Como é que funcionaria isso? A partir do momento em que você atingiu o estágio suficiente para você se encaixar no grau evolutivo da capela, você retorna. Agora, o que tem acontecido? Eu vou usar um exemplo do espírito Bezerra de Menezes, que é muito conhecido dentro do movimento espírita, mas não é um espírito como algumas pessoas imaginam. O Bezerra de Menezes não é um espírito espírita. Aliás, eu tenho muita dificuldade com esse tipo de informação. Ah, tá, o espírito é espírita. Gente, espírito é espírito. Ele se manifesta onde ele quiser. Você entendeu? O espírito, principalmente o espírito evoluído. Ele vai aonde está a necessidade. Então, você pega um Bezerra de Menezes, por exemplo. Quando ele desencarnou, ele desencarna em 1900. Quando ele completou 50 anos no mundo espiritual, 50 anos terrestres, né? Conhece essa história? Não. Quando ele completa 50 anos no mundo espiritual de trabalhos pelo bem da humanidade, uma enviada do espírito Maria de Nazaré, o espírito Celina, chega até ele e diz assim, Bezerra, Maria de Nazaré diz o seguinte, por todo o trabalho seu prestado, de tantas vidas, porque foram muitas encarnações para chegar onde ele chegou, você está desobrigado de compromissos com a terra, pode ir para mundos superiores. Imagina, a gente recebeu uma notícia dessa. Ele diz o seguinte, peça a nossa Mãe Santíssima que se for possível, se for permitido, enquanto houver uma gota de sofrimento, eu desejo permanecer aqui na terra. Ele poderia ter voltado para a capela, porque ele é um desses espíritos que vieram, ele, Chico, vários outros. Ele poderia ter voltado para a capela, mas o nível de consciência de um espírito desse ficou tão grande que ele entendeu que o papel dele não é num planeta, que o papel dele é com o cosmos, é com o universo. E aonde houver o sofrimento, ele quer estar. Ele que atingiu esse patamar, ele quer estar. E isso é uma característica de espíritos que alcançam esse nível. Claro, todos que chegaram num nível desse, permaneceram aqui, não. Muitos retornaram para a capela. Eu usei aqui o exemplo dos egípcios. Alcançou, pagou o que tinha que pagar, passou pelo que tinha que passar, entendeu o processo. Sabe que agora, para você habitar lá, você tem que fazer, você tem que colaborar para que o negócio caminhe, ande, que a sociedade se harmonize? Sim, agora você pode voltar. Por quê? Porque já esgotou na terra todo o compromisso dele de expiação. Não precisa expiar mais nada. É como uma pessoa que você pega para reeducar e chega uma hora que essa pessoa já foi reeducada. Ele já aprendeu. Ele não tem mais que ficar ali repetindo as mesmas lições, passando pelo mesmo processo. Pode passar para o estágio superior. Você passou de ano. Pô, mas eu repeti quantas vezes? Não, mas agora você não repetiu mais, você aprendeu. Você não regride mais, porque depois que você atinge um determinado estágio, não volta mais. Não há mais como voltar. A gente só, vamos dizer assim, dá umas escorregadas, enquanto a gente não atingiu ainda esse desprendimento todo, esse nível superior. Então, vai voltar. Então, esse fluxo de pessoas, de espíritos para a capela, ele continua. Ah, mas ainda vem gente de lá para cá? Ah, não, não vem mais. Agora, o caminho é só de volta. Quem tinha que vir de lá, já veio. A capela é um planeta superior. Ou o planeta do sistema da capela que eles vieram, já é um planeta superior, já está muito adiantado. Então, o cara para voltar para lá, ele tem que estar no mínimo, no mínimo, em condições de pegar lá o último estágio. Porque ele não regride mais. Só que para isso tem que esgotar todas as reencarnações dele aqui, todas as possibilidades de reencarnação dele na Terra. Enquanto não esgotar, é o caso do Bezerra de Menezes. Você não tem mais que reencarnar. Você pega, por exemplo, já ouviram falar do espírito Ramatiz? É uma entidade espiritual que não necessita mais reencarnar no planeta. Diz... Eu tenho cartas do médium dele. Eu sou o detentor, eu sou o guardião do acervo que pertenceu ao comandante Edgar Armon. Tudo que é dele está comigo. Por isso que eu desenvolvi um material sobre ele. E o Edgar Armon, ele conversava muito com o médium que recebia o Ramatiz. E eles trocavam cartas. E o Ercílio Maes, o primeiro médium do Ramatiz, numa das cartas ele diz assim, por volta de um determinado tempo ali, 2.200, 2.300, eu vou retirar algumas almas aqui da Terra que são espíritos que foram expulsos de Marte. Porque o Ramatiz vem de Marte. E nós vamos tentar um reencarna em Marte. Nós vamos tentar habitar o planeta novamente. Que segundo consta, Marte estaria num outro estágio. No seu campo astral. Estaria num outro estágio. Então esses espíritos que estão aqui no Brasil em expiação, estariam voltando para lá junto com o espírito Ramatiz. Mas para isso precisa o quê? Esgotar todas as possibilidades de reencarnação no planeta Terra. Enquanto não esgotar, não sai ninguém. Estar num estado superior à Terra. Superior. É isso. Marte. Marte, sim. Moralmente, as informações que nós temos dos livros, tanto da psicografia do Chico, do Ramatiz, Marte seria um estágio mais avançado. E o Elon Musk quer ir lá. Ele já está sabendo alguma coisa. É que na verdade, se você olhar materialmente falando, não existe nada lá. A gente ainda não achou. Basicamente, é zero. Aí é um problema... Mas a gente está falando aqui no mundo astral. Sim, sim. E se a gente fosse colocar Capela, Marte e Terra, qual seria a escada de... Não, Capela está lá no... Capela é o campeão, Marte em si. Mas teria outros para você citar aí? Que você sabe. Tem o planeta Júpiter, que também do sistema solar, ele está acima do planeta Terra. Mas não de Capela. Não de Capela. Capela é outra pegada. Capela é outra pegada. Capela é superior. É. Capela é superior. Nós temos aqui Júpiter, tanto que existe um livreto, eu deveria ter trazido, eu esqueci, chama Aspectos da Vida em Júpiter, do Edgar Armand, onde ele fala de como vivem esses espíritos lá. Você tem relatos do Kardec falando também de Júpiter. Ele faz algumas... Alguns espíritos, como se eu não me engano, como Bach, como Mozart, vieram desses planetas do sistema solar. São espíritos que já têm um grau de refino, muito superior à Terra. E quando eles vêm assim, é porque é algum problema... Missão. Para salvar alguém aqui. Missão. Missão. Um anjo caído. Missão. É, são espíritos que... Eu costumo dizer o seguinte, para mim, até os capelinos que foram degredados porque fizeram besteira lá, são missionários. Por quê? No caso, Chico... Sim. São missionários. Não, não. Mesmo aquele mais ralé, não deixa de ser um missionário. Por quê? A inteligência dele vai ajudar em algum momento. Porque a gente precisa entender o seguinte, quem é o espírito missionário? A visão que a gente precisa ter é o seguinte, o espírito missionário não é o espírito que veio aqui, é um espírito que não precisa mais reencarnar, que já expurgou tudo. O espírito missionário é aquele que se compromete com uma tarefa. Olha, eu estou vendo que em tal lugar ali está faltando bons médiums de psicografia. Eu tenho umas dívidas ainda para pagar, eu tenho umas coisinhas para acertar que não ficou bem resolvidas. Posso reencarnar ali e ajudar aquele pessoal? Pode. O cara está com a conta zerada? Não. O que ele fez? Ele pediu uma oportunidade. Me dá essa oportunidade. Ele vem. Ele pode errar? Sim. Pode. Ele vai errar? Vai. Mas ele pode cometer uma besteira e se desviar? Aí é a opção dele. Ele tem essa opção. Espíritos. Que a gente precisa entender uma coisa. Livre arbítrio. É uma coisa que em algum momento você perde. Livre arbítrio só serve para espíritos de planetas inferiores. O que é o livre arbítrio? É você escolher entre o bem e o mal. Eu posso fazer isso ou não. Isso é livre arbítrio. Para você escolher o que você quer fazer. Quando você atinge, quando você faz alguma coisa, comete uma ação, você perde o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque você entra numa coisa chamada lei de causa e efeito. Você plantou? Você tem que colher. Você foi livre para plantar o que você quis. Mas não pense que a sua colheita vai ser outra coisa. Não, eu quero plantar beterraba, mas depois lá na frente eu vou plantar, eu quero pegar giló. Não. Você plantou beterraba. Você plantou abobrinha. É abobrinha que você vai colher. Então, o livre-arbítrio vai funcionar a partir do momento em que você age. Eu roubei um banco, assaltei um banco. O meu livre-arbítrio me permitiu isso. A partir daquele ato, você entra na lei de causa e efeito. Você vai fazer o que vai acontecer. A lei divina vai começar a contabilizar o quê? O retorno. E existe um outro estágio do livre-arbítrio, que é quando você atinge um estágio superior em que na sua cabeça não existe mais essa coisa, eu quero ou fazer o bem ou fazer o mal. Você só faz o bem. Não há outra possibilidade. Quem são esses espíritos? Espíritos já que se desmaterializaram, né? Não tem mais nem necessidade mais de reencarnar em planetas como esse. Por quê? A mente dele já está muito conectada com o Criador. Ele só tem uma proposta. Eu só quero fazer o bem. Eu só sinto vontade, só me alimento do bem. Não cabe mais o mal num espírito como aquele. Não tem mais livre-arbítrio. Entendeu? O livre-arbítrio é para a gente aqui que está ralando, indecisa em um monte de coisa.